E aí, gente, panqueca, carne molida, do bem, massa, isso aqui é terapia, cara, isso aqui é terapia boa. Pra quem tem paciência, não tem, mas é fácil. Paciência não é a qualidade que eu tenho. Pega a massinha, coloca, vira, ó. Aí a gente tem que cobrir todo o fundo, pela paciência que eu não tenho, ó. Tem que fazer. Vamos ver aí. Tá molida do bem, bem refogadinha, com alho, cebola roxa. Cebola roxa sabe que eu sou fã. A branca eu uso quando eu tô sem dinheiro. Quando eu tô sem dinheiro, eu compro a branca. Aí quando eu tô sem dinheiro, eu compro a roxa. É mais gostosa, mais saborosa. Aí quando eu tô sem dinheiro, eu compro a branca, né? A verdade é essa, é igual o alho. Quando eu tô sem dinheiro, eu compro o branco. Quando eu tô sem dinheiro, eu compro o roxo, que é o bom. Mais saboroso. Mas tem isso na terapia, sem querer, querendo? A gente faz terapia aqui. Eu compro a branca. Obrigado.